Bom dia, meus amores, pra vocês, meus amores. Vai o meu beijo e o meu gostoso abraço, ok, meus amores? Meus amores, tá um pouquinho tarde, Antunaldinho botou um bonequinho pra dormir, não dormiu quase nada à noite, né? Acho que ele tá querendo gripar. E hoje no lanchão do Antunaldinho, meus amores, a gente vai ter uma vitamina de ameixa, ok? Lembrando que eu já escaldei meu liquidificador com uma maçã, uma maçã, aí nós vamos colocar duas castanhas de caju, hoje não vai leite. Aí vamos colocar uma porção de inhame picado, lembrando que esse inhame picado, meus amores, ele é cozido, então vai três colheres. Aí, como eu falei, não vai leite, vai ser hoje, é água de coco. Vai ser uma aguazinha de coco, e a aguazinha de coco tá bem docinha. Aqui, meu Deus, que eu tenho que aprender. Pronto. Estou lembrando, é, gente, é muita poeira. Esses meses de julho pra agosto, setembro, gente, muita poeira, muita poeira mesmo. E ontem o Antunaldinho tava meio ruim até pra almoçar. E aí ontem já dormiu meio ruim, e aí não deixou ninguém dormir. Mas quando eu sou uma dona de casa, não posso estar dormindo, tenho as minhas obrigações, né? Tanto de levantar cedinho, né? Fazer as coisas no café e as coisas do Antunaldinho, né? Porque não adianta eu me acordar junto com ele e preparar tudo. Ok, meus amores? Porque uma dona de casa com responsabilidade, ela não tem luz de estar dormindo até na hora que quer. Ah, ele não me deixou dormir, eu vou dormir. Não. Então, uma dona de casa, ela tem a obrigação de acordar cedinho e fazer suas atividades. Nem que eu queira, eu não consigo dormir, meus amores. O mais tardar que eu consigo dormir é até sete mil, mais tardar. Mas ele passou a madrugada mesmo, não deixou ninguém dormir, não. Certo, babo, pai, bem? Tá aqui, gente, ó. Como que ficou a textura. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui como que ela ficou. Ficou bem cremosinha, parece um achocolatado. Eu vou dar aqui uma provadinha. Gente, mas ficou ótimo, ó. Textura boa mesmo, viu? Gente, uma delícia. Hum! E pro naldinho tem que ser bem grossinha. Bem grossinha porque o naldinho, ele não come bolo, ele não come biscoito, né? Então, tem que ser uma coisa bem grossa pra poder ele ficar bem saciadinho. Ok, meus amores? E um bom dia maravilhoso, meus amores. Tchau, 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 tchau Obrigado.